Sim, nós temos diferentes trajetos que estamos ganhando. O primeiro trajeto que estamos anunciando é que a goberna põe 5 milhões disponíveis de tempo para ajudar a essa situação. Dois isso, nós temos uma barra de acções de gasolina, não tem acções de diesel, mas temos uma barra de 16 cento. Dois isso, nós temos uma barra de acções de gasolina, e nós temos uma barra de acções disponíveis para um dos e-missão de energia. Então, nós temos uma barra de acções que a família está chegando para um território de água, para abrir o gasolina com a coriência. Nós temos uma barra de acções de gasolina que é uma barra de acções que estão no máximo para as pessoas que podem ter acesso ao social mínimo. E nós temos uma barra de acções que já está fazendo a fazer. De duas partes, agora que a Holanda vai anunciar que não vai colocar um de dois para fazer um montante disponível. Nós estamos precisando ainda, a nossa área, nós estamos com as secretárias também oferecem aqui, nós estamos com a possibilidade para o Bonero, nós estamos envolvidos para determinar o que vai ser preciso para o que vai ser o que vai ser conveniado ao Pueblo aqui não vai ser importante. Então, você não sabe, não está preciso ainda ler o que vai ser o que vai ser o que vai ser nós estamos juntas na próxima semana aqui para determinar como vai ser o que vai ser. E tem três coisas que nós temos, de governo, de sua banda, nós estamos com a banda de Apuxa na Holanda para nós por ganhar fundo, nós estamos com o que vai ser, tem o nosso pressuposto, o que vai ser a possibilidade financeira que nós temos, nós temos, entre outros, a bolsa extra, etc. Nós temos um pot extra que nós estamos com o que vai ser. Nós podemos reservar 2,5 milhões que nós vamos com o governo para ajudar a baixar a zona de corrente. Nós estamos com a situação de subida de corrente, uma situação mundialmente, do repriso de petróleo, etc. Afecta a turrente, e está a afectar a nós, que não estamos com a produção de corrente, mas nós podemos subsidiar e ajudar toda a nossa comunidade, a nossa comunidade completa, o Densei. E por isso, nós vamos com 2,5 milhões que nós vamos com a banda disponível, e estamos com o Consejo Insular, se para tomar uma decisão, e nós vamos com a espera, que dentro de uma ou duas semanas, nós vamos atender com o Consejo Insular para estabelecer, e para o nosso pensamento, para 1 de outubro, nós vamos começar a implementar o Riba e o Preissão de Corrente, e nós vamos com o Riba e o Preissão de Corrente também. e nós vamos com o Riba e o Preissão de Corrente, e nós vamos com o Riba e o Preissão de Corrente,